Eu acho que não me lembro Moni, Guatini e Leopardas A gente comprou lá Foi muito bom também A gente começou no estado do Ninho de Verdade A gente começou a fazer shows em outras cidades Gravamos o primeiro CD E um logo em seguida já veio a necessidade de gravar o DVD E com certeza essa música foi a que a gente transformou Daí o estado do Ninho no nosso primeiro DVD E virou o beat, foi uma das pessoas tocadas de 2010 E vamos cantar pra galera agora Quem tá apaixonado de gravar a gente vai cantar ela comigo Do começo ao final Pode ser só vocês que vai cantar, eu não vou O Inventor do Zahara Quem tá apaixonado de gravar a gente vai cantar ela comigo A gente não pode dar crescimento não Eu não tenho nada isso até最近 O que leva ao redor da pessoa E o que leva ao redor da pessoa Quem tá apaixonado de gravar a gente vai cantar ela comigo Eu queria tentar eu simplesmente por impedir a gente vai morar A gente com certeza essa música foi uma data que era culpa E a gente filtering as elas Será mais boa Sou doente, apaixonada E ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou no Brasil Joga meu gelo, gelo De lá fora, no tiro, quero o jogo Quero o meu Meu coração apaixonado É pra mim, pra mim Espero que essa paixão Pra me enxergar Eu quero te amar E também quero ser amado Meu Deus, eu sei o seu amor E não sei o que é Espero que essa paixão Não tenha o nosso final Se for pra ser assim